Tem nossos esposos que trabalham, tem muitos jovens também que estudam, dependem desse ônibus e nós estamos reivindicando aí para o deputado, se ele puder dar essa força para nós, para a nossa comunidade para o ônibus turbino até aqui, pelo menos três horários, na parte da manhã, meio dia e tarde. O desabafo então de alerta sobre os riscos que os moradores correm para chegar até o ponto de ônibus que faz linha até Cuiabá é do vigilante Hugo Júnior da Silva, da comunidade rural Nossa Senhora Aparecida que fica em Santo Antônio de Leverger. Acompanhado de outras lideranças de assentamentos vizinhos, como o Poço e autos do Leverger 2 se reuniram com o deputado estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa com o objetivo de resolver o problema que afeta diretamente a vida de centenas de pessoas. Flávio Ferreira mora há 12 anos na comunidade. Segundo ele, a distância que os moradores percorrem até o ponto final chega até 1,5 km e o problema se agrava ainda mais com a falta de um redutor de velocidade. Acidentes são frequentes na rodovia. Aí tem a comunidade vizinha do Poço, que sempre está reivindicando também a redutor de velocidade, né? Que lá tem pessoas de muita... mais idade, mais avançada. Assim esperamos que seja atendida a nossa reivindicação. Atento às reivindicações dos moradores, o deputado estadual Eduardo Botelho garantiu que se reúne nos próximos dias com a diretoria da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a AGER. O parlamentar disse que irá cobrar prioridade nas demandas apresentadas pelos moradores dos três assentamentos. O primeiro ônibus que sai é 5, em torno de 5h20, 5h40 da manhã. As pessoas têm que levantar, aqui está escuro ainda, então para ele andar um quilômetro dentro do escuro e tal, é uma reivindicação mais do que justa. A questão do redutor de velocidade também, ali tem uma comunidade grande aqui, logo na saída de Santo Antônio, então é necessário um redutor de velocidade ali para evitar acidentes, para evitar que crianças que vão para a escola, que atravessam ali, sejam atropeladas. Então, todas as reivindicações aqui são viáveis e nós vamos levá-las para concretizar.